Boa noite, vou fazer uma canção chamada Gente. Que é por isso que entre nós falta A vertigem sobre a voz, foco Nos limita a imensidão e mata Minha pequena condição De pertencer a ti E ela me diz Tu estás aqui Porque entre nós Nada tem A não ser Impossível resistir Respondi que era verdade E aceitava a sua visão Completei, tenho saudade É da simples compaixão Lá de quando eu era moço E já sabia o que era bom Suspeitar dos meus sentidos Dá lugar à traição Moça, te agradeço Por lembrar o espaço Onde cabe o meu lugar Sigo Pro caminho de onde eu vim novo Na vontade de existir E pertencer a ti Que a natureza Representa a comunhão Entre o saber E esperar Com paciência O espírito seguir Confiou-me a identidade De entidade a se curvar Exaltava a liberdade E a santidade de curar Não queria reverência Não queria reverência Nem cruzava a informação Numerar o ser pulsante Só macula a progressão Peço Da pureza a oração O fogo Que abastece a criação Trago Trago A fuligem pros pulmões Sinto E espalhar e enfraquecer Adormecer O rio em mim E a correnteza Que alimenta o coração Se recuperar E emergir Pela ciência Do espírito a servir E em mim E a corrente 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 Essa agora se chama Zeus e a solidão. Ai, de tudo mais que em mim, dos eus que afloram em nós, pros eus que oferta a só e a sós dentro de ti, desdoce a solidão, desdobra em contramão de quem também está só. E desse passo encontro a voz que ajeita e a voz que cala e sai do corpo e de si. Ah, se Zeus já vai partir da febre do trovão, talvez o encontre aqui, mais perto que pensei, de braço a solidão, fazendo-a não ser só e custando-a perceber. Que a mente faz do corpo a tua cria e tua cria não pertence a ti. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Se o plano é confessar Confesso que guardei O gosto ao trato teu E é como celebrar O braço e a voz do encontro dentro e fora Tu contigo, eu comigo Guardei Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E por fim, essa música aqui é uma parceria com uma cantora, compositora, minha amiga muito querida, chamada Kika, e fala muito da primavera. Enfim, nem vou falar muito sobre ela, mas é uma música que eu gosto muito de a gente ter feito e conversa muito com a natureza. Corpo em mim, peito atento ao céu, te dá só o que me der. Dá-se assim, faces nascem só, a sós, em todos nós. O perfume assume cor, todo pássaro canta. Campos lírios, fios de paz, gaturamos rodeiam. Tudo em nós É o que a primavera traz Se traz Mudar, flori Pele, voz Peito da cigarra Canta, grita Até se abrir O perfume assume cor Todo pássaro canta e dança Campos lírios, fios de paz Gaturamos rodeiam Gorgeiam Gorgeiam Magiam Aos pés da nossa ilusão Tão pouco notada Afobada em gesto e paixão Tão pouco não é Pássaro canta e dança E prêmio Aos pés da nossa ilusão Obrigado, boa noite Obrigado, boa noite